Você já ouviu falar sobre o macumbo-ogélio das candombléias de Zeus? Ainda não? Então dê uma olhada nesse vídeo e tire suas próprias conclusões. No final, deixe um comentário sobre este assunto. É o que, rapaz? Rapaz. É um negócio estranho. É um negócio estranho. É impressionante. É impressionante. É impressionante. É impressionante. É impressionante. É impressionante.